Vamos lá, amor. Como mostrar o maior counter da Nathalia? Aqui, viu? Aqui, é. Separada, Nathalia. Pega ela. A Hilda. Cadê Nathalia? Se destrói, Nathalia. Se não usa, tá aqui, você desesquiu. Ela é assassina. Se ela for focar, a Hilda, ela mata. É tanque. Aqui, é. O que acontece? A Hilda vai pelo mato. Aí, se a Nathalia tentar se bater de frente com a Hilda, ela vai apanhar. Entendeu? Ela não vai conseguir dar dano. Só a Hilda vai conseguir bater nela. Entendeu? A Hilda, ela ganha muita resistência no mato. Se a Nathalia bater de frente com a Hilda, a Hilda espanca ela. De dano, entendeu? E de resistência. Quer ver? A Hilda vai procurar. Se a Nathalia for pelo mato, a Hilda vai bater nela. E mesmo que a Nathalia tire o seu ataque básico, não vai adiantar. Porque a Hilda usa as skills. Não vai fazer diferença pra Hilda se atirar o ataque básico. Ela usa as skills. Quer ver? Tá vendo? Como quadrava esse tanque. Vem na mão também. Vem aqui. Vem máquina. Mas ela não sabe o que é que é isso. Aí. 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 você viu né, ela apanhou tá vendo, a Hyuda vai pelo mato assim e ela diminui a defesa mágica e física, como ela é assassina e não tem defesa a Hyuda mata ela, Caute e ela não usa ataque básico então esse é o maior counter da Natalia é esse aqui, vem cá vai tem que trocar um item aqui, não entendi vem no mato, vem no mato tá vendo né se o cara pegar a Hyuda você já era acabou teu jogo de Natalia você não faz nada mesmo que se dê Sainz você não vai dar dano na Hyuda tá vendo Vamos lá. 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 Vamos lá.